Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Tec Bond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sempre claro, com muita, mas muita alegria, começa mais um programa. Eu sei que estão sendo dias muito difíceis aí. Muitas vovós, titias, mamães não podendo cumprimentar os filhos e até mesmo os netos. Daquele abraço gostoso. Eu mesmo estava dando uma olhada aqui no nosso calendário, onde teríamos aí várias viagens ao longo desses meses. Mas que tudo, na verdade, tem um propósito. Tudo, na verdade, tem um porquê. E a gente vai saber disso lá na frente. A gente tem que aproveitar esses nossos momentos em casa, com as nossas familiares, com os nossos amigos, para poder refletir um pouco sobre tudo nessa vida. E, claro, tirar disso aí um bom proveito aí e utilizar disso como algo melhor para o futuro. Tenho certeza que a gente vai sair dessa. O artesanato, nesse momento, está sendo de extrema importância. Nós do Ateliê na TV estamos trazendo aí para vocês várias lives no nosso Facebook e no nosso aplicativo também, que você vai baixar no seu celular gratuitamente. Tem muita aula bacana todos os dias às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Temos aulas exclusivas ao vivo para você poder aí se distrair e fazer aquele artesanato que você tanto gosta e que tanto faz importância, ainda mais nesses momentos. Quero aproveitar também e parabenizar a Acrilex, 56 anos de muita qualidade, de produtos maravilhosos e, claro, auxiliando vocês e muito no dia a dia. Parabéns, Acrilex, por acreditar no artesanato do nosso país, por trazer produtos diferentes para auxiliar muito todos que nos acompanham aí. Acesse o site da Acrilex e lembrar que no site da Acrilex tem muito conteúdo bacana também para você poder distrair seus filhos, seus netos ou até mesmo para você se distrair. Então acesse acrilex.com.br. Quero repetir mais uma vez, para todos que estão nos assistindo, baixarem o aplicativo do nosso programa. Eu vou colocar um videozinho para vocês visualizarem como é fácil baixar o aplicativo do nosso programa. Ele é gratuito, não paga nem para baixar o aplicativo e não tem mensalidade nenhuma. Não esquecendo que além do nosso aplicativo, tem o Facebook da Ateliê na TV, tem o nosso canal no YouTube, tem o Instagram. Então sempre fique ligado nas nossas redes sociais para aprender muito, mas muito artesanato. Eu vou colocar o VTzinho do aplicativo e logo em seguida aulas maravilhosas que foram selecionadas para vocês, já que não podemos gravar nesses dias, nesses meses que temos que todos que ficar em casa. Roda aí! Já pensou em ter um aplicativo só sobre artesanato? Com diversas técnicas e aulas exclusivas na palma da sua mão? Agora você pode ter. É o aplicativo da Ateliê na TV. Então eu vou te mostrar como é fácil, simples e rápido. Você vai até a loja do seu aplicativo e escreve lá no buscador. Ateliê na TV. Agora clique em download e pronto. Aqui no aplicativo da Ateliê na TV, você terá acesso a vários conteúdos. Aulas que tivemos na TV, aulas exclusivas no aplicativo, ideias maravilhosas de artesanato. E o melhor, tudo isso de graça. Esse é o aplicativo do artesanato, hein? Vem aprender diversas técnicas com professores dedicados e talentosos. Baste agora mesmo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Oliveira e hoje eu estou aqui na Ateliê na TV para mostrar para vocês como fazer uma caixa que vai servir não só para organizar, mas também vai decorar o quarto da criançada. É uma caixa de MDF que eu já fiz aqui, olha, dois furos desse lado, fiz dois furos do outro lado, pintei por dentro com a tinta acrílica da Acrelex na cor amarelo BB e por fora também com a tinta acrílica na cor verde água, tá? Deixei secar bem e eu já tenho aqui, olha, o meu desenho que vai estar disponível para vocês. Você vai precisar imprimir esse desenho e recortar ele por fora, tá? É só recortar. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar ele aqui em cima da nossa caixa. Posicionar direitinho. Se você quiser prender também com uma fita crepe, não tem problema, pode prender. Agora é só posicionar o extenso de chevron por cima do desenho e prender com uma fita crepe para dar mais segurança e o extenso não sair do lugar. E para fazer a pintura vamos usar a tinta acrílica fosca Acrelex na cor turquesa. Use um pincel pitoar ou uma esponja, mas tire bem o excesso e vamos preencher todo o desenho com leves batidinhas. Retire o extenso e o desenho da caixa e passe o risco do desenho com o lápis. Aí é só iniciar a pintura. Vou começar pintando o rosto da raposa. E para isso eu vou usar um pincel de cerdas macias e a tinta acrílica na cor mineral. E com a mesma cor é só pintar a barriga e a ponta da cauda da raposa. Agora é só pintar o restante da raposa com a tinta acrílica na cor telha. Faça com bastante calma para as linhas ficarem bem definidas. E para isso eu vou usar um pincel de cerdas macias secas. E para isso eu vou usar um pincel de cerdas macias secas de colocar o tinta acrílico. Para isso eu vou usar um pincel de cerdas. E agora com a cor cerâmica, pinte a parte de dentro das orelhas. E agora com a cor cerâmica, pinte a parte de dentro das orelhas. Coloque um color marker base água na cor preto para desenhar os olhos, o focinho e a boca. E use também para fazer o contorno da cauda. E agora com a cor rosa, vamos desenhar as bochechas da raposa. E agora use a caneta na cor branca para fazer o brilho dos olhos. E para finalizar a pintura, aplique uma de mão de verniz spray fosco mate, que também é da Acrylex. E para a caixa ficar parecida com o carrinho, é só colar bolachas de madeira usando cola instantânea. Lembre de deixar metade da bolacha da madeira para fora da caixa. E agora para finalizar, é só passar um cordão de algodão pelos furos. Esse algodão que eu estou usando tem 40 centímetros, que é um tamanho ideal para o tamanho dessa caixa aqui. Passa pelo furo novamente e aí é só finalizar com outro nó. E a caixa está prontinha para você organizar o quarto da criançada. Se não quiser colocar o brinquedo, pode colocar almofado, cobertor da criança. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar. Então aproveita que você está em casa, pega a criançada, coloca a criançada para pintar, que é uma atividade bem legal. Essa foi a minha dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gosta de dicas como essa ou de decoração, reforma, é só acessar o meu canal. Fabiano Oliveira, o Fabiano com dois N's. Coloca lá no YouTube na busca que você encontra, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E agora toca a Lina. Que bom dia, Lina. Tudo bem? Tudo bem. Sempre trazendo peças diferentes. Me fala um pouco do material dessa bolsa. Que linda a bolsa. Ela trouxe em duas versões, né? Uma até mais chique aí, com bastante brilho, né? Verdade. Para quem gosta de corrente, tem a opção da corrente. Já para quem não gosta tanto de corrente, a gente tem a opção do cordão ali, né? Que eu utilizei o mesmo material, que é o camurça vintage, que é esse material que vocês estão vendo. Ele parece bastante visualmente, assim, com couro. É, eu até achei que era couro, né? Olhando assim. Ele, na verdade, é chamado de camurça vintage porque ele é dupla face. É, o forro normalmente do couro, você tem que utilizar um forro extra, né? No caso desse material, ele já vem com forro, né? Então não precisa nem fazer o forro. Não. Você utiliza. Ganha muito tempo. Ganha tempo, ela fica chique. Já faz um acabamento, fica bem bacana a peça e muito útil também, né? Olha lá, o pessoal quer ganhar dinheiro com artesanato. Olha só que bolsa interessante que a Aline trouxe. Como é que a gente começa a nossa aula, Aline? Vou começar aqui pela lista de materiais. Eu estou utilizando um retângulo nas medidas de 25 de largura por 38,5 de comprimento. Aí eu vou marcar o meio, que dá 19,5 aqui no centro. E aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma marcação, que é para a colocação do zíper, né? Que fica muito mais fácil. Aqui eu posso recortar com a base de régua e o cortador, para ficar mais preciso. Porque se ficar com o dente aqui na hora de cortar, torta a peça, como ela tem esse acabamento emborrachado em volta, fica feio o acabamento. Aí eu ia precisar de uma tintazinha, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Ficando dessa maneira aqui, ó. Lembrando que quem não conseguiu anotar as medidas, ó, está lá no nosso site aí para vocês. Aí aqui eu já tenho a peça recortada, vou até mostrar aqui, ó, sem. Olha como fica o acabamento quando você corta com o cortador. Ó, fica certinho. E aqui a mesma coisa, porque aqui eu vou colocar a opção do detalhe ali da alça, de uma alcinha de corrente, né? Como se fosse um adereço aí da peça. E tem aproximadamente um centímetro. Aqui pela régua a gente tem a noção. E aí eu vou encaixar o zíper aqui, ó, na parte de baixo. O zíper tem 25 centímetros. Vou posicionar ele aqui bem centralizado, ó. Se tiver sobra, depois eu recorto. E vou utilizar uma sapatilha, que é aquela sapatilha de teflon na máquina, para não grudar, tá, gente? Esse material. E aí, antes de tudo, toda vez que vocês forem utilizar esse tipo de material sintético, é legal vocês fazerem um teste antes na máquina, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Para você não perder, não estragar o material, que é um material bem delicado, ó. Aí eu venho aqui com esse próprio acessório, posiciono aqui na lateral, ó. E venho aqui fazendo a costura reta. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma por ser um material diferente, né? Não, não tem. Muitas pessoas têm dúvida, né, Aline? Ah, um material diferente, a máquina costura, como é que é e tal. A máquina atinge as expectativas normalmente, gente. Ó, vem até o final. São 1.100 pontos por minuto, né? A facilita a pró. A gente fala de máquina doméstica, lembrando que há muita diferença de uma máquina para outra. Aqui a gente está falando de uma máquina doméstica, que atinge essas expectativas de costurar, tá? Ó, vem até aqui com a agulha dentro do material, e posiciona. Quem quiser utilizar uma cor de linha, meio salmão no tom do forro, também fica bem legal. E aqui no final, ó, eu puxo o cursor, deixo a agulha dentro do material, e venho até o final. E faço o mesmo acabamento, sempre com a agulha dentro do tecido. Aqui eu já dei o retrocesso. No finalzinho, eu vou cortar aqui essa sobra de linha, dos dois lados, ó. Ficando dessa maneira. Aí o acabamento fica certinho, ó. E o zíper também, fica bem legal. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ajeitar aqui certinho as laterais, ó, deixar bem alinhado, e vou passar uma costura reta aqui, ó, nas duas laterais. Vem aqui com o marcador. Eu tenho até a pecinha aqui pra fazer isso, ó. Deixa eu só remover aqui, porque já tá mais alinhada. Coelhios, né, você disse. É, eu vou... Não, primeiro agora eu vou passar a costura reta, depois que eu venho com o acabamento, né? Isso. Vem até o final, sempre com retrocesso. principalmente aqui onde eu fiz os furinhos com a minha marcação pra colocar os adereços aí. O rebite, o ilhós. Retrocesso. aqui também com retrocesso. E no final também. Fecha o fundo. Para aqueles que estão chegando agora, o material chama-se camurça vintage, onde de um lado ele é camurça, do outro ele parece um couro, um corino, né? Fica lindo, né? Essa cor também, azul com laranja. E a cor também é legal, que combina com qualquer look aí, né? Tem várias combinações de cores, esse material? Tem várias cores. Tem preto com vermelho, marrom, vários tons aí, bem legal. Dá pra explorar bastante, essa questão de cor. Ó, venho removendo toda a linha aqui, ó, a sobra de linha. Eu já fiz a minha marcação com furo. Aqui eu vou pôr o ilhós. Aqui por conta do tempo, eu só não vou utilizar o balancinho pra mostrar aqui essa parte. Só vou encaixar aqui, ó, posicionar pra vocês terem uma ideia. E venho aqui com os rebites. Esse rebite que eu tô utilizando, ele é dupla face. Então é legal o seguinte, você faz um acabamento mais fácil, fica mais bonito dos dois lados. Ali na parte de cima, deixa eu só refurar aqui um pouco mais, porque tá muito pequenininho o furo, ó. Entre dois, dois e meio o furo. Eu fiz a alça também ali pra parte da lateral. Com o próprio meio, gente, com aquela sobra de um centímetro do centro da peça, eu consigo fazer o acabamento das alças laterais, o apoio da alça, né? Então isso é bom, que ajuda bastante. Porque daí depois eu só venho com o balancinho aqui e já prendo. Tá vendo? Dos dois lados. Isso com todas as partes. Aqui que eu falei pra você que eu utilizei um centímetro, ó. É um por cinco, que é a parte de sobra do meio, que você até sugeriu uma pulseira, hein? Dá pra gente fazer esse acabamento aqui, ó. Aí eu venho aqui, furo mais uma vez aqui, ó. E já coloco a minha alça, o apoio da alça aqui, ó. Isso dos dois lados, tá? Fica um acabamento bem bacana. Fica chique demais. E eu deixei ela maiorzinha, porque isso daqui eu consigo, ó, mover pra alça não ficar... A bolsa ficar... Presa, né? Presa no meio, sabe? Dobrada. Então é bem bacana. E pra quem não gosta de corrente, gente, tem a opção do cordão. Eu tô utilizando o cordãozinho que eu cortei aqui de cinco centímetros... 0,5 milímetros por 70. E aqui a opção da corrente, se eu for utilizar a corrente, eu tenho 47 centímetros de corrente da pequena. Tá? É só encaixar ela aqui, ó. Ou o cordão mesmo por dentro, que ele é maior, por quê? Porque eu vou... Os dois, né? Eu uso a corrente numa semana, a outra você tira com o cordão, faz um dois e um, né? E outra coisa também, é... Valoriza a peça, né? Valoriza super a peça. E eu tô utilizando a alça... Vou até pegar essa daqui, ó. Que está aqui, ó. Que já tá pronta a alça. Mesma coisa. Eu tô utilizando quatro centímetros por um metro e cinquenta. Porque eu coloquei o mosquetão pra dar acabamento. E o regulador de alça de três... De três a quatro milímetros, centímetros, aqui na lateral. E aí eu só encaixo aqui a alça, ó. Fica perfeita a peça. Pronta pra uso. Ó, pronto pra passear. Fica perfeito. Muito legal essa sugestão que a Aline trouxe aqui, né? Sempre peças e materiais diferentes pra você poder explorar bastante aí a sua máquina de costura. Falando em máquina de costura, essa aqui, ó, é a Facilita Pro. Uma máquina que costura até mil e cem pontos por minuto. Uma máquina diferenciada. Ela tem estrutura interna de metal que garante muito mais força na hora de você costurar. A gente costuma falar que é uma máquina que, apesar de ser doméstica, ela tem perfil de máquina industrial porque ela costura bastante. É uma máquina bem interessante pra você que acompanha o nosso programa. Não esquecendo, né, pra você que tá assistindo agora, você vai entrar no site loja.singer.com.br. Prestem atenção. Você vai lá e coloca o cupom ATELIE NATV. Escreve ATELIE NATV no seu cupom lá e aí você vai ter um desconto exclusivo não só nessa máquina que é a Facilita Pro 4423, como também em outros produtos que você encontrar lá no loja.singer.com.br. Eu falo bastante da Singer porque além de você ter uma máquina maravilhosa em casa, você vai ter uma máquina que tem garantia. São anos e anos de tradição fazendo com que você, na hora que for adquirir esse bem, um bem que você aguardou tanto tempo, você possa ter uma segurança. Se tiver qualquer problema, a Singer tá lá. É claro, loja.singer.com.br. Coloca lá o cupom ATELIE NATV e você irá se surpreender com o desconto que você vai ter. O preço já é maravilhoso. Tem garantia de um ano. É muito legal a gente poder ter a Singer do nosso lado, trazendo pra você o que há de melhor aí na hora de você costurar, na hora de você ter uma máquina de costura como essa que você está acompanhando. Agradecer também a Aline Domingues e a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Beijos! Valeu! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto